E aí, hoje eu vou te ensinar a controlar as nuvens e a ficar invisível usando o editor de vídeos Filmora12. Eu sou o Tomás Messias, mais conhecido como pai do rec, e nesse vídeo de hoje você vai dominar completamente a ferramenta de recorte inteligente, que deixa a nossa vida como produtor de conteúdo maravilhosa, né? Mas e você, já baixou o editor de vídeos Filmora12 pra facilitar a sua vida na hora de criar o seu vídeo, criar o seu canal? Não perde tempo, hein? Se você não é inscrito ou inscrita no canal, já clica no botão de gostei, que eu vou agora pra tela do meu computador. Primeiro você precisa gravar um clipe estalando os dedos no ar, presta muita atenção pro seu corpo, né? Tá enquadrado na frente do céu, isso vai deixar o vídeo muito mais interessante. E em seguida faça um vídeo com o cenário vazio, deixe rolando ali por 10, 15 ou até mesmo 20 minutos pra garantir que as nuvens passem de um jeito bem bonito, bem elegante, tá? Então primeira coisa, vou colocar a camada só do cenário aqui, e acima dessa camada eu vou colocar o meu vídeo. Escolhi o momento em que meu clipe termina, clico na tesoura, deleto tudo que eu não vou usar, e esse é o trecho que eu tô interessado. E olha que fácil! Vou clicar aqui no meu clipe duas vezes, e aqui na aba vídeo eu vou em ferramentas de IA, ferramentas de inteligência artificial, corte inteligente, clico em iniciar corte inteligente, e agora é bem fácil, olha só. Vou dar uma pincelada geral em mim, e o editor de vídeos já consegue saber exatamente o que é que sou eu aqui dentro desse vídeo. Eu vou clicar em modo avançado, nesse botão do meio, e olha só, fez todo o mapeamento. Agora eu vou suavizar um pouquinho as bordas, vou aumentar um pouquinho a espessura, pra deixar a fronteira mais natural, mais orgânica. E já tenho o meu vídeo recortado, olha só. Até aí perfeito! Então vou procurar o momento em que eu estalo o dedo pela primeira vez, corto a minha camada de baixo, e com esse pedacinho que faltou, eu vou em corte da batida, vou aumentar a velocidade aqui 50 vezes, pra nuvem passar de uma forma bem bonita, bem rápida, e no momento do segundo estalo, eu faço mais um corte nessa camada, e com o pedaço que faltou, eu deixo a velocidade normal. Deleto tudo que não vou usar, e tá pronto, moleza, né? Mas o Filmora deu aquela mãozinha. E pra provar que essa ferramenta é muito útil, vamos aqui pra tela do meu computador mais uma vez. Primeiro grave um vídeo como esse, procurando aí onde é que tá sua cabeça. Em seguida, saia de cena e filme o cenário vazio. Aqui no Filmora eu vou colocar a camada do cenário embaixo, e a camada onde eu apareço em cima. Clico duas vezes no clipe de cima. Na aba de vídeo eu vou em ferramentas de IA, ativo o corte inteligente, Clico nessa opção, e agora eu vou selecionar só a minha cabeça e o meu pescoço. Não parece mágica, né? Clico em modo avançado, avançar e inverter a faixa. Olha só, reconheceu tudo. Clico em inverter máscara, e agora sim, clico em ok. Percebam que minha cabeça sumiu, mas a minha silhueta ainda tá aparecendo. O que é que eu faço pra resolver isso? Clico de novo em corte inteligente, e vou aumentar a espessura da borda, Um pouquinho, até 6 mais ou menos, e a sua suavidade. Clico em avançar e inverter a faixa de novo. Ok, e olha só, já não tenho mais essa silhueta. E como é que faz pra animar o chapéu e o óculos com aquele traqueamento, né? Seguindo o movimento da minha cabeça. Vem pra cá, vem pra cá. Vou clicar nessa camada, vou copiar ela, colocar aqui em cima. Clico duas vezes, desativo o corte inteligente. Eu quero ver onde é que tá o meu rosto. E logo na opção abaixo, em Motion Tracking, vou selecionar o meu rosto aqui, Como objeto de traqueamento, e vou clicar em iniciar o Motion Tracking. E olha só, consegui traquear o meu rosto com alguns cliques. Isso já é muito útil na vida de quem faz produção de conteúdo. E pra adicionar os objetos, primeiro, eu vou importar os arquivos. Então olha só, coloquei o meu óculos aqui na linha do tempo. Clico naquele clipe anterior que eu rastreei o meu rosto. E aqui em elemento do link, onde não tem nenhum, eu vou colocar óculos escuros. Que é o nome do meu arquivo. Clico em OK. Agora é só ajustar o tamanho desse óculos no meu rosto, tá muito grande, né? Vou clicar aqui na camada do óculos. E vou diminuir um pouco esse tamanho e posicionar em cima dos meus olhos. E pra cada objeto, eu preciso repetir esse mesmo processo, né? Colei aquela camada anterior, desativo o corte inteligente, ativo o Motion Tracking, seleciono o meu rosto, clico em OK. E agora é só colocar o chapéu em cima dessa camada, clico duas vezes no vídeo, e onde tem elemento do link, eu vou adicionar o chapéu de praia. Clico em OK, posiciono esse chapéu na minha cabeça, clico no olhinho pra sumir essa camada, e tá pronto. E vamos combinar que essa ferramenta facilita demais a vida da pessoa, além de salvar muito tempo do seu dia. Se você ainda não baixou o editor de vídeos, filmou a 12, tá perdendo tempo, hein? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, clica agora no botão de se inscrever, que tem dicas, ideias, inspirações de vídeos, sempre. E falando nisso, você viu o meu último vídeo sobre 3 formas de usar máscara? Dá uma olhada lá que tá bem da hora. Eu sou o Pai do Rec, foi um prazer enorme fazer esse vídeo pra você, e até a próxima.